Legal. Todos os dias, os sacerdotes brâmanas se reuniam às margens do rio Ganges e ofereciam suas orações prescritas ao Senhor. Cada um deles trazia uma vasilha de cobre para poder oferecer água. Porque aqueles vasos de cobre eram indistinguíveis uns dos outros, eles estavam sempre misturando entre eles. E ao perceber isso, um velho brâmana pensou consigo mesmo, que se ele colocasse um pedaço de barro, uma bolinha de barro, dentro da vasilha, durante o banho. Quando ele voltasse, ele poderia distinguir qual que era o seu pote e assim não misturaria com os outros. E assim ele fez. No entanto, os outros brâmanas o viram fazer isso, colocar uma bolinha de barro dentro do pote e começaram a pensar que aquilo era um ritual esotérico. E assim, não querendo parecer ignorante dos detalhes da observância brominicais, eles começaram todos a fazer bolinhas de barro e colocaram dentro de seus potes. E foram para seu banho. Assim, quando o velho brâmana voltou do rio, ele novamente achou difícil localizar o seu pote de cobre. E o velho, ao ver isso, começou a dizer. Esses imitadores! E ele gemia, enquanto procuravam nos diferentes recipientes, tentando encontrar o seu próprio. Sem entender o motivo de nada, eles apenas seguem cegamente. Apesar do seu aprendizado e posições sacerdotais, eles não têm nenhum bom senso. Essa história representa muitos processos de hoje em dia. A maioria das pessoas segue cegamente, com trajes e sectários, sem sequer perguntar o porquê. Mesmo que por bom senso, aquilo seja absurdo. E isso com certeza atrapalha na meta da vida. E isso com certeza atrapalha na meta da vida.